O que é a reunião do Secretariado de Ilha? O primeiro foi a discussão da situação política regional e nacional, a situação política atual. O segundo objetivo foi de informação aos restantes militantes da JTS em São Miguel do meu próprio trabalho como deputado da Juventude Socialista na Assembleia Legislativa Regional. E como terceiro objetivo, um balanço daquele que foi os últimos dois anos do mandato deste Secretariado de Ilha. No próximo dia 8 haverá eleições, será eleito novo secretário-coordenador de Ilha e naturalmente que escolherá as suas novas equipas. Portanto, esse também foi um secretariado de balanço desse mandato, num mandato muito difícil, com muitos objetivos. Tivemos várias eleições a decorrer nos últimos dois anos. O que sai desta reunião é um trabalho muito positivo desse mandato e que, naturalmente, irá ter repercussões nos próximos mandatos dessa estrutura. A mobilização da Juventude é um trabalho contínuo, que nunca termina e que, ou sei lá, nunca se esqueçam dessa mobilização. Porque é extremamente importante, até porque o futuro dessa região está nos jovens e excluir-lhes dos processos decisores do futuro da nossa região não faz qualquer sentido. E a verdade é que a inclusão dos jovens nas decisões estratégicas para a nossa região é um desígnio dos governos do Partido Socialista e que, naturalmente, a JTS tem um papel fundamental nessas funções.